Muito bem, nós aqui da Rádio Lajoá, eu estou aqui ao lado da Ana Márcia Bobato, ela é mãe e também convocou uma reunião junto com alguns vereadores. Gostaria de saber então qual que é o princípio dessa reunião, essa reivindicação aqui de vocês, moradores, tanto aí da Papanduva, de baixo, como também do Papuã. Então a gente se reuniu com os pais e a gente decidiu chamar os vereadores aqui em nossa comunidade, porque os nossos alunos, nossos filhos, estavam estudando em uma escola muito boa, que era no Papanduva de cima. Lá tinha um professor para cada turma, uma sala para cada turma e de repente assim foi cortado o transporte para que os nossos filhos estudassem nessa escola. E a gente foi obrigado a colocar em uma outra escola aqui em Papanduva de baixo, que não oferece um conforto para os nossos filhos. Aqui é uma professora para duas, três turmas, bastante criança pelo tamanho das salas. A escola está em mal condições, as paredes estão caindo, o soalho também está podre e as professoras também não têm as condições para manter duas, três turmas junto com elas. E a gente entende que não vai ser fácil para elas oferecer o melhor para os nossos alunos e os nossos alunos que serão prejudicados com isso no multisserieado. Realmente, como a senhora falou, acaba prejudicando realmente, porque são séries diferentes que acabam em uma mesma sala. Isso mesmo, quarto, quinto ano junto, terceiro, segundo e terceiro ano. Aqui nunca teve o prazinho, a gente iniciou, os nossos filhos iniciaram em outra escola porque não teve prazinho aqui nessa escola. Por isso que a gente já se encaminhou para outra escola. Foi por isso que a gente, as crianças iniciam na outra escola e querem continuar na outra escola. Então, os nossos filhos sentiram de ter que sair daquela escola que eles estavam acostumados com os professores, com os amiguinhos. E vir numa escola que hoje é multisserieado, turmas juntos, e a gente não quer que os nossos filhos sejam prejudicados futuramente. Em relação aos pais, geralmente moram perto, longe da escola, como é que é? Existem alunos que moram perto e existem também alunos que moram distante da escola. Em relação, em média, quantos alunos assim por sala, a senhora tem conhecimento ou não? Tem até 20 alunos por sala. Muito bem, aqui diretamente da Papanduva, para a Rádio Najoá, repórter Erdo Corroteiro. Intervalo da notícia. Aqui as informações têm credibilidade e imparcialidade. Anuncia aqui e seja nosso parceiro.